Susana, volta pra minha vida, Susana Lê Nervante, a marca do sucesso Tô proibido de chegar, perto de você a cem metros Se ficar me procurar, esquece de uma vez vai ficar com o outro Sabe que eu já te esqueci, eu e você já não fica mais Tá querendo insistir, vergonha na sua cara, você não tem mais Susana, ô Susana, chave de cadeia, mas é boa na minha cama Susana, ô Susana, sabe que eu não presto mesmo assim, tá me ama Susana, ô Susana, chave de cadeia, mas é boa na minha cama Susana, ô Susana, sabe que eu não presto mesmo assim, tá me ama Sabe que eu já te esqueci, eu e você já não fica mais Tá querendo insistir, vergonha na sua cara, você não tem mais Susana, ô Susana, chave de cadeia, mas é boa na minha cama Susana, ô Susana, sabe que eu não presto mesmo assim, tá me ama Susana, ô Susana, ô Susana, sabe que eu não presto mesmo assim, tá me ama Susana, ô Susana, chave de cadeia, mas é boa na minha cama Susana, ô Susana, sabe que eu não presto mesmo assim, tá me ama Você tem meu WhatsApp, me chama que eu vou Lenner Vaqueiro, a marca do sucesso Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aqui em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando o seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Lembra da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aqui em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando o seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Música Música Chama no pisei Alô, RMS Produções Eu não sou milionário, nem primboi, nem fazendeiro Eu sou um cara assim, com bom cheiro e dinheiro Eu não tenho uma maroca, nem high looks, nem pagina Meu carro é um celtinho, eu sou doido, rapaz ligueiro Eu não sou milionário, nem primboi, nem fazendeiro Eu sou um cara assim, com bom cheiro e dinheiro Eu não tenho uma maroca, nem high looks, nem pagina Meu carro é um celtinho, eu sou doido, rapaz ligueiro Eu não sou milionário, nem primboi, nem fazendeiro Eu sou um cara assim, com bom cheiro e dinheiro Eu não tenho uma Marocco, nem Hilux, nem Pajeiro O meu carro é um saltinho, eu sou doido, raparigueiro O meu carro é de noite, lota de mulherão Parando de bar em bar, curtindo meu facadão O meu carro é de noite, lota de mulherão Parando de bar em bar, curtindo meu facadão Eu não sou milionário, nem primbói, nem fazendeiro Eu sou um cara simples, com bolcheiro e dinheiro Eu não tenho uma Marocco, nem Hilux, nem Pajeiro O meu carro é um saltinho, eu sou doido, raparigueiro Eu não sou milionário, nem primbói, nem fazendeiro Eu sou um cara simples, com bolcheiro e dinheiro Eu não tenho uma Marocco, nem Hilux, nem Pajeiro O meu carro é um saltinho, eu sou doido, raparigueiro Música Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Lê Nero aqui, a marca do sucesso Já faz uma semana que eu tô limpo de você De te olhar o seu histórico e não sentir saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei A marca do sucesso Já faz uma semana que eu tô limpo de você De te olhar o seu histórico e não sentir saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Chama no piseiro Com a boca linda que eu beijei Destruir o nosso sonho Destruir o nosso sonho de repente Colocando o fim da nossa relação Descendo cruel Chama no piseiro as minhas posições A marca do sucesso Quando penso em você Eu lembro do passado Dos momentos que eu estivo do seu lado E daquela boca linda que eu beijei Ainda me lembro Dos momentos quando você me abraçava Daquele sorriso lindo quando em meu lado Com o passar do tempo eu não esqueci Descendo cruel Que mudou de vez a vida da gente Destruir o nosso sonho de repente Colocando o fim da nossa relação Descendo cruel Que mudou de vez a vida da gente Destruir o nosso sonho de repente Colocando o fim da nossa relação Descendo cruel Descendo cruel Descendo cruel Descendo cruel Lêner Vaqueiro, a marca do sucesso Ô minha vaqueira ama, estourou! Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Lênia, vaqueiro A marca do sucesso Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando pra lavar o vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de secar Você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar A marca do sucesso Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando pra lavar o vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Oh, minha vaqueira ama Excelente vaqueiro O vaqueiro mais apaixonado do Brasil Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejado Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de bar Acordar de manhã escutando cantar do galo O tempo eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota inteira pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Troquei o meu sedã por uma caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Troquei o meu sedã por uma caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Chama na bota Marcelo Paroli Oficina do Sol Alvivas A marca do sucesso Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr em vaquejado Só vou curtir piseiro, não vou mais outra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de bar Acordar de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota inteira pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Troquei o meu sedã por uma caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Troquei o meu sedã por uma caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Vamos embora minha vaqueirama! Ao fim! Lê Nervaque, a marca do sucesso Que amor existia? Eu já sabia, eu já queria O que eu desejava, sonhava Tanto, tanto, um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia Outra metade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar E noite de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A marca do sucesso Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Música 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 Que agonia meu amanhecer Sem você Me amando Música Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Música Lê Nervaquei A marca do sucesso Música Música Pela gente fiz Foi pelo nosso amor Meu amor Que saudade de você Beber Tudo que a gente viveu Dentro de mim Dentro de mim não morreu É verdade Quer saber Sonho ver você voltar De bem comigo ficar Quero ser feliz Poder te amar Ah Dentro do meu coração Tá viva a nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda aqui no seu lugar Música Que agonia meu amanhecer Sem você Me amando Música Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Música Tudo que a gente viveu Dentro de mim não morreu É verdade É verdade Quer saber Sonho ver você voltar De bem comigo ficar Quero ser feliz Poder te amar Ah Dentro do meu coração Tá viva a nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda aqui no seu lugar Música Que agonia meu amanhecer Sem você Sem você Sem você Me amando Música Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Música Que agonia meu amanhecer Sem você Sem você Sem você Me amando Música Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Música 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 Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deite com outra pessoa Pra te esquecer Mas o durante o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Música Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deite com outra pessoa Pra te esquecer Música Mas o durante o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Amém 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 Amém